O time militar do Brasil decola para a China com a missão de manter o país entre as três maiores potências desportivas do mundo. É a sétima edição dos Jogos Mundiais Militares que começam na semana que vem. Atletas do time militar Brasil se encontraram nesta manhã com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, na Universidade da Força Aérea, no Rio de Janeiro. Os atletas se preparam para a sétima edição dos Jogos Mundiais Militares que vai ser realizada na China entre os dias 18 e 27 deste mês. O encontro acontece um dia antes do embarque do time militar Brasil para a competição. Já na China, a delegação brasileira vai participar de treinamentos específicos e palestras motivacionais. A nossa meta esse ano, esse mês na China, é ficarmos entre os três. Eu acho que nós vamos conseguir isso aí. Na última edição dos Jogos Mundiais Militares, em 2015, o Brasil ficou em segundo lugar geral na competição, totalizando 84 medalhas conquistadas. Foram 34 de ouro, 26 de prata e 34 de bronze. O time militar Brasil é composto por 491 pessoas, entre atletas e equipe técnica. Há veteranos e competidores que vão disputar medalhas pela primeira vez em 29 modalidades, já pensando na Olimpíada de Tóquio em 2020. Primeira vez que eu estou indo para o Mundial Militar e a expectativa é que vai ser uma prova acirrada, principalmente contra a China. Mas eu vou para lá para brigar por pódio e fazer o melhor pelo meu país. Eu estou mais maduro, eu tenho treinado mais, eu tenho adquirido mais força, mais velocidade, mais experiência também em estratégia de prova. Então, isso me deu condições de hoje poder não só revisar o revisamento 4x4, mas a prova individual também. Brasil! 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 Brasil!